O deputado relator Sávio Souza Cruz, deputado doutor Elita Arquínio, de forma remota estão presentes a deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleiton, além deste presidente. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e anexação das respectivas notas taquigráficas. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e ouvir, na condição de testemunha, seria a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo, para prestarem esclarecimentos acerca dos fatos investigados por esta comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo e seu advogado doutor Marcelo Leonardo, por gentileza. Registro ainda a presença. A presença do doutor Breno Trajano dos Santos, advogado da CEMIG. Muito obrigado pela presença. A presidência comunica que a convocada presta depoimento na condição de testemunha, estando compromissada ao dever de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, sob pena de falso testemunho, conforme legislação pertinente. Informo aos parlamentares que o relator disporá de 30 minutos para a inquirição da testemunha e os parlamentares que compõem o quórum da reunião disporão de até 10 minutos. Solicito aos parlamentares interessados em inquirir a testemunha que se inscrevam junto à assessoria desta comissão. Sem mais delongas, passamos desde já ao início da oitiva. A presidência, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, solicita que a testemunha declare o seu nome completo, idade, estado civil, local de residência e profissão. Com a palavra, a senhora Ivna de Sá Machado de Araújo. Boa tarde. Meu nome é Ivna de Sá Machado de Araújo, tenho 41 anos, sou administradora, casada e moro em Belo Horizonte. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz, para a sua participação em questionamentos que julgar necessários. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Eli. Deputado Zé Guilherme, professor Cleiton, Beatriz Serqueira. Boa tarde, a senhora Ivna, doutor Marcelo Leonardo e a todos que nos acompanham, inclusive, pela TV Assembleia. Senhora Ivna, durante o seu primeiro depoimento a essa CPI, foi questionado se a senhora participou da liberação da sala do senhor Hudson Félix para o ex-secretário de Estado, senhor Cássio Azevedo. Naquele momento, a senhora disse que não tinha conhecimento do assunto. Durante a uitiva do senhor João Polatti, filho, ex-diretor, ex-chefe da senhora, ele confirmou que foi sim montada a sala para o senhor Cássio Azevedo e que a senhora era gerente de gestão de imóveis naquela ocasião. Além disso, temos evidências que a senhora montou a referida sala. Agora, com a cabeça mais fria, a senhora se recorda de ter montado essa sala? Senhor deputado, na última vez que eu estive aqui, em setembro, foi me perguntado realmente e eu realmente respondi da forma como o senhor comentou. E, no dia seguinte, eu falei que realmente não me recordava, no dia seguinte eu voltei a CEMIG e fiz um filtro no meu e-mail para poder verificar se tinha alguma mensagem que fosse, que envolvesse o nome desse senhor Cássio e que eu não tinha me atentado à época. Então, eu fiz esse filtro e não encontrei nenhuma mensagem. De toda forma, como a CEMIG também sofreu um ataque hacker no último ano, eu fiquei preocupada de poder ter perdido algum documento, assim como várias pessoas perderam, e tomei o cuidado de voltar à gerência de gestão de imóveis e pedir às pessoas que, então, trabalhavam com essa atividade para fazer o mesmo, essa busca nos e-mails. E ninguém realmente encontrou, porque o meu receio é de, às vezes, eu ter sido copiada e inadvertidamente não ter reparado, e realmente ninguém encontrou. Então, eu não me recordo desse fato. Eu registro aqui que vários colegas da senhora de trabalho enviaram mensagens à SCPI relatando que a senhora sabia do assunto e que foi responsável por montar a referida sala. Além disso, esse assunto foi publicado, foi, inclusive, abordado na imprensa. Em 25 de fevereiro de 2020, o jornal O Tempo publicou uma reportagem na qual afirmou que o senhor Cássio, então secretário de Estado, proprietário da empresa AIC, possuía uma sala exclusiva no 18º andar do prédio, sede da SEMIG. Inclusive, a reportagem informa que o diretor Hudson Félix teve que ceder sua sala para o senhor Cássio. A senhora realmente insiste em dizer que não sabia de nada? Sr. Deputado, como eu lhe falei, eu realmente não me recordo desse fato. À época, a gestão de imóveis, ela tinha várias entregas para serem feitas, várias atividades importantes, inclusive, das quais tomavam bastante meu tempo, e essa atividade layout era uma atividade corriqueira, em que a própria equipe já conseguia atender os chamados de forma rápida. Então, eu realmente não me recordo desse fato. A senhora considera corriqueira um secretário de Estado que pedia a montagem de uma sala na sede da SEMIG? Sr. Deputado, eu não sabia que a pessoa era secretária. Eu tive conhecimento que o senhor Cássio, fui ligar os fatos de quem era e o que ele representava por meio aqui da CPI. A senhora conhece o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior? Não, senhor. A senhora conhece a empresa TRZS Energia Participações Limitada? Sim, senhor. A TRZS Participações é sócia, dentre outras, das empresas SPE Manga Solar, Geração de Energia e SPE Francisco Sá Limitada. Ambas são empresas de geração de energia elétrica que, por óbvio, mantêm relações com a SEMIG. A senhora é casada com o senhor Carlos Alberto Campos Araújo? Sim, senhor. Os trabalhos desenvolvidos pela CROL apontaram que a depoente do seu marido estão vinculados a 63 imóveis em todo o Estado de Minas Gerais. Apontou ainda que o seu marido, Carlos Alberto Campos Araújo, possui participação societária em algumas empresas em nosso Estado. A senhora tem conhecimento que o seu marido é sócio-administrador da empresa TRZS Energia Participações Limitadas, juntamente com o senhor Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior? Sim, senhor. A senhora tem conhecimento que o seu marido, então, é sócio do senhor Evandro Veiga Negrão de Lima e Evandro Veiga Negrão de Lima Júnior, no ramo de geração de energia. Sim, senhor. Considerando a sociedade, seu marido e o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior, podemos deduzir que a senhora não foi afastada da diretoria da CEMIG, como os demais gestores da área de suprimentos, devido à intervenção do senhor Evandro em seu favor? Não, senhor. Temos conhecimento que a senhora era gerente de compras no período de fatos denunciados junto ao Ministério Público. Como se deu a negociação para preservar a senhora entre a diretoria da CEMIG e o senhor Evandro, sócio do seu marido, e como se concluiu nessa reunião, nessa CPI, muito influente no governo de Minas Gerais? Eu não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor? Como é que foi a negociação para que a senhora fosse excluída dos afastamentos que foram feitos na área de compras? Qual a participação do senhor Evandro, sócio do seu marido, nessa negociação para preservar a senhora, diferentemente dos seus colegas na área de compras? Senhor deputado, eu não tenho conhecimento de nenhuma negociação e, na época, eu trabalhava na área de gestão de imóveis. O que é que levou a senhora, o que é que a senhora chegou a imaginar, por que o tratamento dispensado da senhora foi diferente dos seus colegas? Na época do afastamento, eu não trabalhava na área de suprimentos. A senhora teve possibilidade de escolher livremente seu advogado para acompanhá-la aqui, ou foi determinado pela diretoria da CEMIG? Eu escolhi o advogado. Quem está arcando os custos com seu advogado, a senhora, a CEMIG ou a asseguradora? A asseguradora. A gerência de compras da CEMIG, a área que a senhora coordena, publicou no dia 21 de janeiro passado, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a contratação do escritório Marcelo e Sérgio Leonardo, Sociedade de Advogados, por inegibilidade de estação, no valor de R$ 1.250.000. A publicação diz que o escritório foi contratado para prestação de serviços especializados de advocacia para defesa de interesses dos administradores e colaboradores da CEMIG, em todas as fases da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa de Estados Unidos Gerais. Portanto, ao contrário do que disseram vários testemunhas, e parece que a senhora também, a essa CPI, quem está pagando os custos advogados da CPI é a CEMIG e não a asseguradora. A senhora confirma essa informação? Senhor deputado, eu acionei o seguro por meio de e-mail solicitando à pessoa responsável na CEMIG que acionasse. Então, até então, eu não tive uma negativa. Acho que nós poderíamos, então, exigir que a CEMIG comprove que a seguradora Chub Brasil, atualmente contratada para seguro dos administradores, está arcando com as despesas do escritório do doutor Marcelo Leonardo. Podemos fazer um requerimento à CEMIG para que ela possa comprovar, porque parece que ou está recebendo duplicidade ou não tem objeto a essa contratação que o seu setor fez publicar no dia 20 de janeiro. É uma pergunta? Eu quero saber o seguinte, a senhora está pagando em duplicidade, já que o seguro paga, por que o seu setor fez a contratação com esse objeto, de acompanhar a CPI? Senhor deputado, o meu setor não faz pagamento, a gente faz a contratação. Eu falei a contratação. Sim, nós fizemos... O seu setor não faz pagamento, a senhora não tem nada com isso. Não, aí quem faz a gestão da execução dos serviços e pagamentos em área jurídica? Eu vou insistir. O objeto publicado, vou ler de mais uma vez. Prestação de serviços especializados de advocacia para a defesa dos interesses dos administradores e colaboradores da CEMIG em todas as fases da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa dos Estados Unidos Gerais. Esse é o objeto do contrato que o seu setor publicou. É para o escritório do doutor Marcelo Leonardo fazer o que nesse contrato? Senhor deputado, aí a área jurídica vai ter que responder, porque eu entreguei esse contrato e eles têm que... A senhora fez um contrato, mas não sabe o que é para ele fazer. O escopo é justamente o objeto que o senhor leu. Fazer o acompanhamento da CPI. Não sei se é da CPI, eu sei... Está escrito. O diário oficial. Mas o que eu quero dizer, senhor deputado, é que eu não sei se o escritório Marcelo Leonardo está sendo pago pela CEMIG ou pelo seguro. Eu acionei o seguro. Eu mandei um e-mail pedindo para acionar o seguro. E isso aqui, então, é para acompanhar, exceto a senhora, os outros depoentes, exceto a senhora. Eu não sei dizer, deputado. É do seu setor, mas a senhora não sabe dizer o objeto do contrato. O contrato não é do meu setor, é do setor jurídico. A senhora aqui fez a publicação. Nós emitimos os contratos. Na nossa área de execução, a gente recebe a demanda, emite o contrato, passa para as assinaturas e publica. É, acho que nós vamos oficiar a CEMIG para esclarecer isso aí. O que está sendo custeado nesse contrato, já que a senhora Ivna e vários outros depoentes alegam que estão sendo custeados pelo seguro. Então, eu não sei exatamente para que serve esse objeto. Essa questão nos parece extremamente grave, pois a diretoria da CEMIG, ao ser investigada por essa casa, contratou um escritório de advocacia para acompanhar todas as testemunhas e investigados dessa CPI. Ou seja, não foi permitida aos interrogados a livre escolha do seu advogado. Dessa forma, muitos depoimentos podem ser treinados, combinados entre si. A senhora confirma tanto o presente depoimento como o anterior dessa CPI que estão livres de interferências, sugestões ou pressões da diretoria da CEMIG e dos seus advogados contratados? Sim, senhor. Ainda sobre a contratação do escritório Marcelo e Sérgio Leonardo, Sociedade de Advogados. A publicação no Diário Oficial do Estado diz que o contrato foi assinado em 11 de janeiro. Essa CPI teve início em 16 de junho do ano passado. Portanto, trata-se de mais uma convalidação de atos? A senhora sabe nos explicar o motivo do contrato ter sido assinado sete meses depois do início da CPI e, portanto, depois do início da prestação de serviço? Eu não sei o motivo, senhor. Também não sabe. Em 7 de dezembro de 2021, a gerência de compras gerida pela senhora publicou no Diário Oficial do Estado outra contratação do escritório Marcelo e Sérgio Leonardo, Sociedade de Advogados, também por inexigibilidade de estação, no valor de R$ 920 mil para serviços de assessoria e construtoria jurídica. A senhora saberia detalhar para nós quais são esses serviços e se eles estão relacionados às investigações dessa CPI, da Polícia Civil ou do Ministério Público de Minas Gerais? Senhor deputado, eu não sei detalhar assim de cabeça. Mas a senhora é gerente de compras. A documentação não é analisada pela senhora? Senhor deputado, no ano passado, em 2021, nós fechamos o ano, nós emitimos mais de 1.200 contratos. Nós compramos mais do que o dobro de 2020. Se me falha a memória, acho que 2020 foram quase 3 milhões e ano passado foram 6 bilhões e meio. Então, é muita coisa para me lembrar de cabeça. Me desculpe. Mas, como é que a senhora avalia o contrato para acompanhar a CPI em todas as suas fases? Em todas as suas fases, há de se concluir de que, inclusive, o começo dela. Ela começou em junho. Apenas seis meses depois, sete meses, que foi feito o contrato. É uma convalidação? Ou estão achando que a CPI vai ser prorrogada? Eu não sei te responder, deputado. Está sendo muito útil o seu depoimento, Dona Ana. Sobre a locação do escritório em São Paulo, junto à empresa WeWork. Vamos retomar outro assunto que não ficou claro no seu primeiro depoimento da CPI. Quando, da primeira locação do escritório em São Paulo, em setembro de 2020, quem definiu que a proposta da WeWork, que era de maior custo, foi a vencedora? Foi o diretor Maurício Dallagnese? Não. Ao final, como eu havia já explicado anteriormente, foi feito um estudo técnico em que foram verificadas outras empresas, com base nos requisitos que foram passados pelo gabinete da presidência. Foi feito isso até por quem? Quem fez? A nossa gerência, na época de gestão de imóveis. Então, foram feitos um comparativo e, à época, a gente havia indicado a contratação de um outro co-working, que se chamava Regos. Só que, da data desse estudo, para a data da efetiva contratação, existia uma situação do COVID, do distanciamento de dois metros, que a Regos não tinha uma sala que comportava esse requisito. Então, teve-se que, por final, concluir pela melhor opção, se era o WeWork naquele momento. Em novembro de 2021, a CEMIG repetiu a contratação da WeWork para o mesmo objeto, novamente, por inexibilidade de citação. A senhora podia nos explicar o motivo da CEMIG ter repetido a inexibilidade? A WeWork continuou sendo um locador de imóvel exclusivo para a CEMIG? Não existem empresas que possam competir com a WeWork nesse segmento? Sr. Deputado, no caso da renovação, eu já não estava mais na gestão de imóveis. Então, não participei dessa fase inicial de decisão do porquê que foi lá, assim como eu havia feito em 2020, quando eu era gerente daquela área. Nessa segunda contratação de 2021, eu participei do recebimento, da demanda, da emissão do contrato, da assinatura e publicação. A senhora conhece os advogados Leonardo Batista, Carlos Melo e Felipe Gibson? Eles são empregados da CEMIG? Eles atuam no departamento jurídico da CEMIG? Não conheço essas pessoas. Nenhum dos três? Vou repetir. Leonardo Batista, Carlos Melo e Felipe Gibson? Não, não, senhor. Nenhum dos três? Não. Todos esses profissionais citados são do escritório Lefosse. Na inegibilidade da B3, Brasil-Bolsa-Balcão, quem intermediou a contratação e a redação do contrato pela CEMIG foi o escritório Lefosse. O senhor Leonardo Batista, do Lefosse, foi quem pediu proposta para a B3 e orientou a comprovação do notório saber. O senhor Felipe Gibson, também do Lefosse, foi acionado pelo gerente da CEMIG, senhor Marcelo Carvalho, para minutar o contrato. A senhora sabe nos informar se o escritório Lefosse foi contratado para auxiliar a CEMIG junto à B3 e a alienação da Taesa? Desconheço. Eu não atuo nesse setor, nessa área. Temos registro de uma única contratação do escritório Lefosse, pela CEMIG, que é aquela destinada à assessoria jurídica para a recuperação judicial da Renova. Na visão da senhora, o escritório Lefosse poderia ter atuado no processo da B3, sendo que ela está contratada por causa da Renova? Isso não configura alteração de escopo contratual? Bom, senhor deputado, eu não faço esse tipo de avaliação. Tem áreas próprias na CEMIG para verificar isso. Qual que é a área que deveria avaliar isso, a seu juízo? Seria a área jurídica, a área que demandou essa parte. O senhor Eduardo Soares? Provavelmente. A senhora foi gerente de aquisição de materiais entre outubro de 2016 e julho de 2019. Em dezembro de 2018, durante a gestão da senhora na gerência de aquisição de materiais, ocorreu uma licitação para a compra de cabos condutores. Uma das empresas vencedoras foi a Nova Energia Indústria e Comércio, com um contrato de R$ 113 milhões. A senhora confirma essa informação? Confirmo. Chegou uma aquisição para nós nessa época e nós fizemos processo licitatório. Essa contratação da Nova Energia é alvo de investigação por parte do Ministério Público de Minas Gerais. Inclusive, a senhora informou a essa CPI, no seu primeiro depoimento, que a senhora foi convocada pelo MP para prestar depoimento à promotoria do patrimônio público em setembro de 2021. Um ano antes, em outubro de 2020, a Auditoria Interna da CEMIG iniciou uma investigação sobre essa contratação da Nova Energia. Na oportunidade, a Auditoria Interna da CEMIG recolheu o aparelho celular da senhora e dos gestores atualmente afastados. A senhora confirma essa informação? Confirmo. Em novembro de 2020, a Auditoria Interna da CEMIG realizou oitivas com profissionais de suprimentos a respeito da contratação da Nova Energia. A senhora foi uma das pessoas que prestou depoimento à Auditoria Interna da CEMIG. A senhora confirma essa informação? Confirmo. Pelos depoimentos escolhidos por essa CPI, a diretoria da CEMIG decidiu, no final de novembro de 2020, terceirizar a investigação sobre suprimentos, contratando as empresas Crol, Terra Tavares, Sampaio Ferraz, todas por inegibilidade de licitação. Em janeiro de 2021, a Auditoria da CEMIG decidiu afastar os gestores de suprimentos, mas a senhora, que atuou na contratação da Nova Energia, não foi afastada. A senhora saberia dizer o motivo de a senhora não ter sido afastada enquanto os demais foram? Senhor deputado, eu atuei nessa contratação, mas eu não contratei sozinha. Existe toda uma organização da CEMIG no sentido de fazer a análise da demanda, a montagem da estratégia de contratação, a prospecção de fornecedor, a verificação da qualificação dos fornecedores, e quando tem esse escopo definido, que é feito por uma outra área da CEMIG, que é a área do planejamento, que na época era o planejamento dos suprimentos, é que essa demanda chega para a nossa área, que era, então, a área de contratação. E nós somos responsáveis pelo processo solicitatório, em que é a elaboração do edital, a condução da sessão, a emissão do contrato, e encaminhamento para as assinaturas. E, ao final, tem ainda a fase de gestão do contrato, que também não era feita pela nossa gerência, e que, sim, foi feita pela mesma área, que é o planejamento dos suprimentos. Então, tem muitas pessoas envolvidas durante essa contratação. Nem a senhora e nenhum dos que foram afastados faz tudo sozinho. A gente imagina isso. Eu só não entendi o motivo. Se é a competência da senhora, se é a confiança que se fez presente com os novos dirigentes. Por qual motivo, objetivamente, a senhora não foi afastada, enquanto os demais foram? A que a senhora atribui isso? Eu não tive essa informação do motivo, senhor. A senhora não sabe por que os outros foram afastados e a senhora não? Não. Que os outros foram afastados, que foi falado que havia uma denúncia. E, à época, eu estava a gestão de imóveis, apesar de ser uma ocorrência citada em uma época em que eu não trabalhei. A denúncia não era nominal. A denúncia era ao setor. É isso que a gente quer saber. Por que as pessoas do setor, à exceção da senhora, foram afastadas e a senhora não? Seu deputado, aí você vai ter que perguntar para os diretores que fizeram essas alterações. Nunca se fez essa pergunta. Por que eu fiquei sozinho? Não teve curiosidade? Não tive o quê? Curiosidade? Você sabe, todo mundo está sendo afastado e eu não. Por que será? Eu não tenho essa informação. Não teve a curiosidade. Muito bem. Por enquanto, são esses questionamentos, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Sávio Souza Cruz, relator desta CPI. Muito obrigado, doutora Ivna, pelas respostas. Indago aos demais membros presentes, deputado doutor Elita Arquim, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado professor Cleiton, deputado Roberto Andrade, se há algum interesse em questionar a depoente de hoje, senhora Ivna. Deputado professor Cleiton, com a palavra, pelo prazo de 10 minutos. Boa tarde, deputado Carlos Soares, nobre presidente, deputado Sávio Souza Cruz, nosso relator. Também saúdo nosso decano, deputado Elita Arquim, deputada Beatriz Serqueira, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, toda a nossa consultoria, todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia e Leis Ativos. Deputado Sávio Souza Cruz, eu estou aqui com uma grande dúvida em relação a uma pergunta, duas perguntas que foram feitas e eu gostaria do esclarecimento da depoente. Sua pergunta, depoente, se ela conhece o senhor Evandro Negrão de Lula. E ela disse que não. Depois, o senhor pergunta acerca de uma empresa, TRZS, Energia Participação Exmitada, confirmado pela depoente, que um dos proprietários é o seu esposo. E tendo como sócio o senhor Evandro Negrão de Lima Júnior. Ela tem conhecimento de que o Evandro Negrão é sócio do seu esposo. Então, fica aqui a pergunta, o questionamento. Senhora, dona Iva, sabe que o senhor Evandro Negrão é sócio do seu esposo, mas não conhece o senhor Evandro Negrão de Lima? Boa tarde, senhor deputado. Sim, eu não o conheço, da mesma forma que o meu marido não conhece todas as pessoas com as quais eu relaciono profissionalmente, eu não conheço todas as pessoas que ele relaciona profissionalmente. Eu não o conheço, mas eu sei que ele tem participação em um dos investimentos do meu marido. e tanto é que tendo esse conhecimento, eu passei toda a informação e todos os documentos para a área de compliance da CEMIG. E a área de compliance da CEMIG fez uma análise de conflito de interesse, inclusive. Então, a CEMIG tem conhecimento disso. Obrigado. Só lembrando que o deputado Sábio Sousa Cruz, o deputado Cassio Ares e os demais deputados, pelo que a gente constatou nessa CPI, a área de compliance e nada na CEMIG é a mesma coisa. A área de compliance é aquela que referenda, assina. Na verdade, o que nós percebemos até no depoimento responsável pela área de compliance e que ele é um homem de duas palavras? Sim, senhor. Então, para nós, isso não quer dizer absolutamente nada. Sobre a contratação da empresa AT Kearney para o serviço de consultoria empresarial para a área de suprimentos. A inexigibilidade da AT Kearney informa que foram mapeadas as outras cinco empresas de consultoria. Bem, McKinsey, Hollenberger, a Century e Boston Grove. A senhora, como especialista em compras, não questionou essa contratação por inexigibilidade? Na visão da senhora, o correto não seria ter realizado uma licitação pública haja vista alta competitividade? senhor deputado, essas informações, elas são contidas lá no processo com as devidas justificativas e explicações do porquê que foi escolhida a AT Kearney. Senhora, desculpe a interrupção, mas o deputado está te perguntando agora. Então, acho de bom tom. Ou a senhora responde, ou a senhora se isenta da resposta, mas é óbvio que nós sabemos que nos procedimentos internos existem as informações, mas ele está indagando a senhora neste momento. Então, só peço que ou a senhora responda, ou a senhora se recuse a responder. Ok. Então, nesse caso, com base no que foi emitido nesse documento, que tem explicações do porquê de uma contratação direta, eu entendo que ela se enquadra nessa modalidade de contratação direta. Presidente, obrigado. Eu até quero pedir isso mesmo, que se tenha respeito a essa CPI. E se fosse para olhar todos os contratos, então, não precisava nem de depoimento. Então, agradeço a sua intervenção, presidente. É por isso que a gente tem nessa fase, nesse processo da CPI, a presença das testemunhas. O contrato com a T-Curney informa que sua remuneração será composta por uma parte fixa de R$ 4,5 milhões e uma parte variável de R$ 13 milhões. Explique-nos como a CEMIG fará a medição das entregas que justifiquem o pagamento dos R$ 13 milhões. Referência da parte variável, vou repetir. Explique para nós como que a CEMIG vai fazer a medição de entregas que justifiquem o pagamento de R$ 13 milhões referentes à parte variável? Senhor deputado, esse pagamento vai ser feito por meio de medições de indicadores que foram criados para acompanhar a entrega desse serviço. E operacionalmente, senhora Ibra, como que a CEMIG vai conseguir comprovar que a T-Curney atingiu suas medias? Como que a senhora explica que no dia 1º de janeiro de 2021, o número de obras em atraso era zero. E essa semana, quase um ano após o trabalho dessa consultoria, a CEMIG possui, deputados, pasmem, 7.500 obras em atraso. Sete, vou repetir, quero chamar a atenção da imprensa aqui também, que nos acompanha, de toda a população mineira. Nesse exato momento, a CEMIG, uma gestão de gente do mercado, que a gente viu aí, vamos substituir pessoas de carreira, servidores de carreira, por um percentual de pessoas do mercado, e o pessoal do mercado parece que não está dando conta, porque são 7.500 obras em atraso nesse momento. Ou seja, isso totaliza, deputado Sábio Sousa, 40% das obras negociadas com clientes estão em atraso. A T-Curney, dona Ivra, não foi contratada para melhorar os processos? Gastou-se milhões de reais para piorar? O que a senhora disse sobre isso? Sr. Deputado, eu não atuo na gestão desse contrato, então não tenho como te dar alguma informação nesse sentido. Vou insistir nesse contrato, e para nós ele é importante. O contrato da T-Curney está muito mal regido. Nós tivemos acesso a ele. Então, estamos reduzindo que uma das medições a serem feitas é com relação ao preço da unidade de serviço, das empreiteiras de rede de distribuição. A CEMIG alterou os fatores da unidade de serviço para os novos contratos de empreiteiros. No entanto, na prática, o que se tem em vista é que o preço das UESs, como elas são chamadas corriqueiramente na empresa, está só aumentando, especialmente para os serviços pesados. Nós tivemos aqui o depoimento de dois empreiteiros e eles confirmaram isso. Ou seja, da forma com que a CEMIG está licitando os novos contratos, os preços aumentarão muito, pois os riscos contratuais estão desbalanceados. Se a TECERN será remunerada pela redução dos preços nos contratos, mas os preços estão só aumentando, como é que a CEMIG está realizando o pagamento da parcela variável à TECERN? Senhor deputado, como eu te falei, a nossa área não é responsável pela definição do modelo de contratação. Então, eu não consigo te afirmar e te explicar sobre isso. Mas, o que eu não consigo entender, senhora, é que a senhora é gerente de compras. O que a gente entende? Que o gerente de compras é especialista em compras. Além disso, essa inexigibilidade, presidente, ela é para serviços prestados justamente na área de suprimentos. é uma questão como é que a senhora não sabe? Senhor deputado, compras é uma das disciplinas do processo de suprimentos. Suprimentos tem outras gerências e outras atividades envolvidas. Então, compras é um termo muito abrangente em que as pessoas pensam que tudo acontece lá. Mas, dentro dessa diretoria, a gente tem a área de planejamento, tem a área de logística, operação, tem a área da qualidade e tem também a área de contratação que está sendo denominada como compras. Inclusive, tem a área de diretor que não tem um, não é, presidente, relator, que não tem nenhuma pessoa sob o seu comando, diretor que não dirige ninguém. Esse é o modelo de gestão moderna que a gente está acompanhando. ainda sobre a contratação da TQM por inexigibilidade, denúncias a essa CPI dão conta de que a empresa que tinha apresentado a melhor proposta foi a McKinsey. Vou repetir, mais um contrato de inexigibilidade onde não houve concorrência e aí o que nós temos de notícia é que a empresa, mais uma vez, deputado Sábio Sousa Cruz, a empresa que ganhou não levou, a McKinsey. No entanto, a diretoria da CEMIG fez uma rodada de negociação adicional exclusiva à TQM, na qual ela teve a chance de abaixar o seu preço e bater a proposta da McKinsey. Mas por que a McKinsey não teve a mesma chance de rever seus preços? Por que que nessa última rodada de negociação apenas a diretoria participou, sendo excluída a equipe técnica da CEMIG? A senhora poderia esclarecer para nós como que se deu isso? Senhor deputado, eu não participei do modelo de contratação e nem dessas rodadas de negociação. Por enquanto, presidente, eram essas as perguntas. Muito obrigado, deputado professor Cleiton, igualmente agradeço a senhora Ivna pelas respostas e, dando prosseguimento, indago diante do formato remoto que estamos, se, deputado doutor Elita Arquínio, deputado Zé Guilherme, deputado Roberto Andrade, deputada Beatriz Cerqueiras, se algum deseja fazer questionamentos ou indagar a depoente senhora Ivna. Presidente, perdão. Pois não, professor Cleiton. Eu gostaria de apresentar um requerimento nesse, posso, aqui de forma oral, nesse momento, para não perder aqui até o time das perguntas que eu fiz à senhora Ivna, o senhor é que determina. Por gentileza. Presidente, nós recebemos informação de que a SEMIG está demitindo funcionários por justa causa, alegando que filhos, irmãos, ou até mesmo terceiros, tenham empresas com conflito com a empresa. Nós ficamos sabendo, por exemplo, de uma pequena empresa que fornece energia solar, uma pessoa que é o irmão que trabalha na SEMIG, então, descobriu-se isso pela área de compliance e demitiu por justa causa essa pessoa. E aí, a gente questiona por que que nesse caso, o caso da senhora Ivna, cujo esposo é dono de uma empresa de energia, não tem nenhum processo administrativo em aberto. o que eu quero solicitar, meu requerimento é solicitar que a SEMIG apresente todos os funcionários demitidos ou sobre investigação por conflito de interesses para analisar os motivos da diferença de tratamento. O requerimento seria esse, presidente, queremos saber por que que hoje na SEMIG se tem dois pesos e duas medidas. e gostaria de chamar os pares para assinar o requerimento comigo. Peço que a consultoria providencie o referido requerimento para ser apreciado na fase adequada. pela última vez eu indago se há mais algum parlamentar deputado ou deputada a fazer questionamentos para a senhora Ivna. e não havendo indago o relator se dá por satisfeito também perfeito. Eu agradeço a participação da senhora Ivna de Sá Machado de Araújo nesta mais esta oitiva na disposição de vir aqui trazer os seus esclarecimentos e as suas posições diante dos questionamentos da CPI e de igual modo doutor Marcelo Leonardo por acompanhá-la neste momento. Eu suspendo os trabalhos por alguns minutos para desfazer a mesa. Sobre a mesa requerimento de o número 11.449 de 2022 de autoria do deputado Sábio Souza Cruz deputado professor Clayton deputada Beatriz Serqueira a deputada dos deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitadas ao diretor presidente da Companhia Energética do Estado de Minas Gerais informações sobre o custeio da defesa dos interesses dos empregados administradores e colaboradores da companhia no âmbito desta comissão parlamentar de inquérito devendo informar se este foi realizado pela seguradora ou mediante recursos próprios encaminhando as cópias que comprovem tais fatos requisite-se ainda cópia integral do processo de contratação do escritório Marcelo e Sérgio Leonardo advogados referentes aos contratos números 432-0000-147-510 432-0000-148-500 e 432-0000-149-530 em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone por gentileza não havendo quem discorde está aprovado o requerimento alguém manifestou está aprovado o requerimento requerimento em comissão de autoria deputado Sávio Souza Cruz deputado professor Cleiton deputada Beatriz Serqueira a deputada e os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam requisitadas ao diretor presidente da companhia energética do Estado de Minas Gerais a relação contendo todos os nomes dos empregados demitidos ou suspensos da companhia de 2019 até a presente data e também a relação deverá indicar os motivos que justificaram a demissão ou o afastamento solicita-se que os documentos sejam encaminhados em meio digital e em formato PDF e pesquisável devendo ainda indicar o grau de sigilo em votação o requerimento os deputados que discordam se manifestem pelo microfone não havendo quem seja contrário está aprovado o requerimento e antes de concluir eu quero apenas ressaltar que tem chegado algumas denúncias a esta na verdade não somente denúncia algumas muitas reclamações a esta CPI de má prestação de serviços por parte da CEMIG então de modo muito especial quanto a demora na prestação de serviços então eu esclareço para todas aquelas pessoas que tem encaminhado esse tipo de reclamação e denúncia para a CPI que todas essas reclamações serão encaminhadas para a comissão competente da Assembleia Legislativa considerando que o fato objetivo desta CPI é a investigação das denúncias constantes no termo inicial da CPI mas nós não vamos deixar de levar adiante essas reclamações trazidas pelos cidadãos e cidadãs mineiras cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos relembrando que amanhã nós temos nova reunião às 14 horas e aí e aí Obrigado.